E qual que é assim o grande aprendizado? O grande não, existem vários, mas tem um dos aprendizados, vamos dizer assim Se você não aproveitar a jornada Ferrou Porque eu trabalhei anos para uma coisa que aconteceu ontem Que tá logicamente no meu universo de conquistas, né? Mas já tô aqui de novo Passou Já foi Curioso isso, né? Ontem a gente tava falando, gente, não perde, hoje eu já tô falando, gente, viram? Passou A gente precisa aproveitar Então vamos aproveitar Bom, obrigado por vocês terem assistido Foi importante pra caramba Eu não consegui olhar tudo que foi marcado no meu Insta Mas eu cheguei em casa perto da uma da manhã Aquela ducha, né? E até dar uma baixada, né? Na adrenalina, demorou um tempinho Eu devo ter pegado no sono Ter perdo no sono umas duas e meia da manhã, talvez Né? E aí, despertador, tô com as cinco Levanta O que que eu vou falar com a galera? Nossa, eu tenho tanta coisa pra falar Agora eu posso falar algumas coisas, tá? Do programa Primeira empresa que eu investi Foi uma empresa de trança Afro O que que isso tem a ver contigo, Joel? O que que isso tem a ver comigo? Tem a ver muita coisa Bom, mas você não trabalha com alta performance? Trabalha Mas você não trabalha com Educação Trabalho O que que isso tem a ver com você? Trança Porque quando aquelas moças entraram Quando aquelas mulheres entraram Eu pensei em tanta coisa, galera Primeiro que eu tava sentado Hoje eu posso contar, né? Eu tava sentado E Eu não sentei ali Como um investidor Sabia, gente? Eu não sentei ali como um investidor Era mais do que aquilo Era mais do que aquilo Por muitas coisas Muitas coisas Eu vi duas mulheres entrando Duas negronas lindas Eu olhei Eu tive uma memória afetiva imediata Minha avó, gente A mãe do meu pai era que nem aquelas mulheres Assim, ó Cabelão Negrona Minhas tias Eu vi minhas tias, assim É tudo assim Ou são todas assim E aí eu falei Tá, legal Essa foi a primeira camada Sabe? A segunda camada Eu uso trança Eu tinha acabado de fazer trança Eu tinha feito trança Com o Lourenço um dia antes E ali eu Tá bom Aí eu olhava pro lado A turma olhava pro lado Putz, é melhor O Joel fala Porque a gente fica uma hora Só pra eu explicar um pouco pra vocês A gente fica uma hora com a turma E no programa saem uns sete, oito minutos Então eu falei pra caramba Sobre a época da trança Eu falei A gente falou de produto Eu falei Como é que trança Eu falei Quanto tempo fica Mas Na hora da edição A turma tem que escolher Mas eu falei bastante E Eu falei Putz, eu uso trança Deixa eu ouvir melhor Isso aqui, né Aí Beleza Depois eu fui pro negócio Comecei a ver o negócio Fui o negócio Fui o negócio Fui o negócio E tal E foi muito legal No fundo Eu investi Na representatividade Da minha essência Da minha origem Num negócio que eu acredito Porque é um produto Que eu uso Em duas mulheres Que mostraram Competência Competências Seriedade Mas foi um combinado De muita coisa E vocês acreditam Cara Que eu pensei Até mesmo Poxa O que que a turma vai Como é que é Não é a palavra Como é que é O que a turma vai achar Quando eu falo A turma Eu falo Vocês, tá Mas eu pensei O que que O que que a turma vai sentir Vocês vão sentir com isso O que que vocês sentiram Quando vocês viram aquilo Qual foi o sentimento Não o pensamento Mas diz pra mim Qual foi o sentimento Quando vocês viram aquilo Deixa eu Deixa eu saber O sentimento de orgulho Sentir representada Orgulho de você Por abrir portas Tô aqui Tô aberto Pra também ler O que o mercado Nós sentimos Representatividade Representado Foi emocionante Eu senti conexão Gratidão Representatividade Me senti presente É E alabá Que legal Orgulho Me vi Identificação Que é possível Empatia Tá bom Legal Senti verdade Senti orgulho É não, pretão? Honrada Senti tudo isso também Galera Senti tudo isso também Depois veio o projeto O projeto da atleta Eu disse uma coisa Pra ela E não apareceu no programa Eu vou contar Cara, eu nem sei se eu posso falar isso Eu acho que eu posso Eu tenho que ver o contrato Eu acho que eu posso Não tem nada de mais É que Bom Na 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 A gente Comprou A gente investiu 50% Né Nós investimos Meio milhão de reais Por 50% Eu e o Tito A segunda A segunda empresa A gente A empreendedora Ela queria 350 mil reais Por 35% Que é uma empresa De saúde Esporte E de Qualidade de vida Vamos dizer assim Naquela Naquela Empresa A gente chorou Os sharks choraram Não apareceu Também Porque Ela começou A falar A história E aí você Você se emociona É inevitável Turma É inevitável E ela queria Pô 350 mil reais Por 35% E eu ficava Assim Eu ficava Assim Porque veja 35% Pensem 35% Ela queria Ela estava oferecendo 35% Turma Da empresa Dela As meninas Das Tranças Ofereceram 15% E a gente Fechou 50% Elas Sobamos A moça Do Do esporte Ela Pô Ela chegou Ela com 35% Olhei pro lado Poxa Não vou Aí A turma Não vou Não vou Não vou E aí Chega um momento Joazão É você Eu disse Uma coisa Pra ela E não Apareceu No programa Que foi Assim 35% É muito Eu não posso Pegar 35% Do teu negócio Aí eu falo O teu negócio É local O que tá faltando Pra você É um pouco Mais de marca Um pouco De identificação Você com o que você Tá fazendo É branding É escala E é vendas E marketing Eu vou te dar isso Eu dei pra ela Eu dei pra ela Uma mentoria Mas eu não quero Toda parte Toda parte De pilates E ainda Dei pra ela Suplementa 50 mil reais Em suplementação E ali A gente Se emociona Então veja Eu tô no banco Do tubarão Eu tô no banco Do tubarão A empresária Fala Vem cara Vem Eu te dou 35% E eu não Era um tubarão Isso não era um tubarão Eu digo isso No programa Mas não apareceu Não sei nem Por que apareceu Mas eu não posso Ficar com 35% Do seu negócio Porque eu tenho Negócios Sabe gente Eu tenho negócios Eu tenho negócios E eu fico pensando Caramba 35% Do meu negócio Ou de qualquer linha De negócio Que eu tenho É muita coisa Cara gente É muita coisa Ela Vamos lá Ela saiu muito feliz Ela saiu honrada Eu falo Ela falou Eu fiz Essa especialização Eu falei Eu também fiz a mesma Ela falou Eu fui pra essa área Eu falei Eu também fui pra mesma Rick Beijo A terceira empresa Foi uma empresa De aula de inglês Né Essa quase Investi Quase Mas essa Eu escolhi Não investir Porque Ainda faltavam Algumas coisas Dentro da minha Tese de investimento Mas essa Foi quase Porque tem a ver Com educação Tem a ver com A aula Putz Eu lembrei pra caramba Dos meus filhos Tem uma hora Que a gente fala Muito de filho Da importância De 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 ensinar inglês Né Logo cedo Pra molecada Eu não sei se você Viu Eu não sei se vocês viram Mas tô explicando Tentando explicar um pouco Mas a importância Do idioma Eu vim aqui Eu não sei qual semana Que foi Mas foi semana retrasada Que eu falei de inglês Ô gente O que foi que eu falei Da importância De falar outro idioma Vocês lembram disso? O que foi? Bom Essa é a quarta semana Gente Quarta semana Que semana Que semana Que foi Que eu falei Era alguma coisa De plano Não era? Eu falei Meu gente Tem que Eu tenho que aprender idioma E quando eu vi Aquele Aquele negócio Falei Caracas Foi semana retrasada? Foi na segunda Né Então Na retrasada Eu lembro que eu falei De idioma E eu Doido pra contar Pra vocês Doido pra contar Pra vocês Sobre a questão Do idioma Porque gente Idioma A gente tem que saber Falar inglês E Acontece uma coisa Muito Muito curiosa Na minha vida Porque o meu pai Me colocou Eu nem sei se existe ainda A cultura inglesa Mas Eu acho que não tem mais Mas lembra da escola Cultura inglesa? Sétimo princípio? Caramba Os caras tem até anotado No caderno aí Meu pai me colocou Na cultura inglesa Eu era moleque E eu não gostava Eu não entendia E eu lembro que meu pai falava Posso ter que falar inglês Cara minha mãe Posso ter que falar inglês Eu falava Que inglês Eu moro no Brasil Eu tinha 12 anos E Eu dava um trabalho danado Eu dava um trabalho danado Lembra Hugo Lá na Conselheiro Conselheiro com azevedo Tinha uma cultura inglesa Nas antigasas lá em Santos E aí eu Eu dava um trabalho Pro meu pai galera Que trabalho Não quero fazer inglês Não quero fazer inglês Não quero fazer inglês Mas meu pai não quis ser Meu amigo naquela época Ele foi meu pai Falou Tu vai fazer o que eu tô mandando E hoje eu falo inglês Leio inglês Viajo Palestro inglês Ainda existe? Quem mais odiava inglês, né? Eu começo na cultura inglesa Eu tenho uma formação inglês Eu me formei em inglês Eu me formei no CNA Comecei pela cultura inglesa Parei Depois eu voltei no CNA Me formei no CNA Em inglês definitivo Lembro até hoje E quando essa Empreendedora Tava lá na minha frente Falando sobre Metodologia de inglês De uma forma Tô falando um pouco Eu tô rouco, tá, gente? Tô 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 indo mais easy Com a minha voz Mas daqui a pouco O J-Coffe bate Quando ela falou aquilo A importância Se você tem filho Ou filha Prepara ele pro inglês Puta, Joel Mas Sério Sério Se você já tem filho e filha Prepara pro inglês Joel, não tenho filho e filha Se prepare pro inglês Joel Eu tenho filho e filha Prepara teu filho E também se prepare pro inglês Quem fala Outro idioma Tem vantagem Gente Vocês sabem disso, não sabem? Não sabem disso? Sei É que ele bateu na trata A partir de com a idade Olha O João Vicente Tem 3 anos Meu filho E ele já Fala várias coisas em inglês O meu filho sabe Uns 10 animais em inglês O João Vicente Ele sabe Contar até 10 em inglês E o João Vicente ainda não sabe ler Né? Mas Ele não precisa estar alfabetizado Pra quem tem filho pequeno Sabe que a primeira O jeito que os filhos As crianças aprendem É na fonética, né? Primeiro eles aprendem Por causa do som Então você fala uma palavra Ele repete a palavra Porque ele escuta Então Ele pega Ele ouve Ele repete o que ele ouve Depois que ele repete O que ele ouve Você diz pra ele O que é o que ele ouve Então Filho A Madonna e a Mostarda São o que em inglês? Ele dog Então ele já sabe Que a Madonna e a Mostarda Que são as cachorrinhas Que a gente tem aqui em casa Em inglês São dogs Só que ele Não sabe escrever Ele tem 3 anos Então daqui a pouco Ele vai saber Como que escreve o dog Ele já sabe As letras Em português Daqui a pouco Ele vai saber As letras Em inglês Então a partir de qual idade? Bom O João aqui em casa Com 3 Já tá Já tá rolando Né? A molecada é muito musical A molecada É muito lúdica Todo mundo sabe disso A essa idade Agora por que a gente Tem que aprender Outro idioma? Por exemplo Quando eu fiz Ah lembrei Quando eu falei Do mestrado Se capacitar Quando eu fiz mestrado Uma das Uma das Provas Pra entrar no mestrado É proficiência Em inglês Eu tive que fazer O TOEFL Né? Então você precisa Ler em inglês Você precisa escrever Em inglês Né? É mais do que Falar em inglês Né? No meu caso Lá do mestradão E por que? Porque os artigos Mais fortes Eles são em inglês Eles nascem Em inglês Tá? Eu tenho Eu tenho Brinquedos aqui Ó Eu tenho um brinquedo Que é assim Macaquinho Vaquinha Passarinho Que você aperta o botão Em inglês E aí você Já viram aqui Aí muda uma chavinha Ele vem pro português Aí você muda a chavinha Do brinquedo Assim Ele aperta Vai falar Bird Aí depois Pássaro Lion Depois leão Que tem inglês também Tem muita coisa legal Disponível, né? Tem muita Tem muita coisa legal E Inglês 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 Semana que vem Eu vou pra um congresso Em Amsterdã Vou ficar dois Dois ou três dias Agora já não lembro mais Acho que são dois Ou dois dias e meio É um congresso mundial Tudo aí, gente Sem tradução Sem tradução Então vejam Esse congresso não tem no Brasil É um assunto muito importante Pra gente Então Então vamos lá Aqui Quais são as coisas Que eu vou precisar Você pode ter acesso A esse congresso Online também Online Você compra lá E eu não sei quanto que é Online Eu acho que é uns 90 euros Ou 90 dólares E Só que eu vou lá Porque eu quero Eu quero muitas coisas Que tem lá Na primeira Eu quero ver Eu quero aprender Eu quero conversar Com os palestrantes Eu quero conversar Com os professores Eu quero trazer Livros novos Que tem lá Eu quero viver Essa experiência lá Eu já fui uma vez Tem uma área De empresas lá Eu quero ver Novos negócios Em alta performance Que tem lá Talvez eu invista Talvez eu compre Talvez eu traga Eu quero ver Essas novas tendências Mas acima de tudo Né turma É inglês Inglês é uma vantagem Competitiva Isso foi colocado lá Foi muito legal E a última Empresa Foi uma empresa Muito, muito maneira Que os investidores Eles falaram assim A gente vai dar 5% Para vocês Por 18 reais Vocês viram isso 100% Do nosso negócio Por 18 reais Ali Naquele instante Eu fiz assim É porque não mostra Eu fiz assim Nossa Nossa 18 reais Entendi o que aquela galera queria Eles não queriam O nosso dinheiro Eles não queriam O nosso dinheiro Eles queriam A gente E eles conseguiram Pela primeira vez Na história Do Shark Tank Na história Do Shark Tank Uma empresa Leva Todos os Sharks Todos Pela primeira vez Na história E quando eles falaram Eu falei Meu caraca Que jogada Ali foi estratégia Foi uma jogada inteligente Lógico O negócio é bom O negócio é super bom Os meninos apresentaram O produto bom Importante Mas o jeito Que eles fizeram O que eu quero dizer Com isso Turma Putz Cara Como é que você pode chamar Atenção Como é que você pode chamar Atenção No que você faz O que vocês fazem Os caras ofereceram 5% da empresa deles Por 18 reais Cada um ficou com 2% E o Apolinar Ainda fala assim Mas a gente ainda Quer ter A oportunidade De comprar Em as empresas Até 30% Aqui Nesse valuation Em até um ano Ou seja Talvez eu esteja falando Alguns termos Para vocês Que as vezes Vocês não dominam Mas não tem problema Eu também não dominava E Investigação Curiosidade Estudo A gente chega Mas no final das contas Olha 2% A gente quer um pouco mais E a gente quer ter A possibilidade De comprar mais Nesse valuation Ou se alterar o valuation Até 30% Ou seja Os caras conseguiram Eles conseguiram Eles conseguiram Chamar a nossa atenção Eles conseguiram Trazer uma coisa diferente Eu nunca vi um negócio Daquele na minha vida Eu sempre vejo pessoas falando Olha eu quero 100 mil reais por tanto 500 mil reais por tanto Eu quero um milhão Um milhão de reais por tanto Os caras Eu quero Eu estou oferecendo 5% Por 18 Por 18 Nós entrando Os 6 entrando O valor Oito da empresa Já explodiu Já subiu Porque tem um plug Né Plugaram Qual que é o grande benefício De ter Cada char Que eu vou falar Para vocês Eu disse isso Em algum lugar Acho que foi no TikTok da Sony Ontem Já não lembro exatamente Mas é assim É O nome da empresa Se chama Blend Edu Blend Edu Quando as pessoas Vem atrás De dinheiro Não é só dinheiro Elas vêm atrás Do dinheiro Elas vêm atrás Do smart money Elas vêm atrás Da orientação Gente Elas vêm atrás Do direcionamento E da mentoria Elas vêm atrás Do efeito associativo Afinal de contas Eu sou sócio do Jojota E do Semenzato E da Carol Pfeiffer E do Felipe Tito E da Sandra Chaio E do João Apolinário Together E elas vêm atrás Do acesso Elas vêm atrás Do acesso Olha a quantidade De gente que a gente conhece Olha a quantidade De indústria Que a gente tem por perto Olha a quantidade De marcas Que a gente tem por perto Então quando eles Se reúnem entre eles Eles pensam Numa estratégia Bom Sua empresa vai Você vai largar Sua empresa Não Sua empresa Você vai morrer No que vem Você fala Não Então as pessoas As pessoas abrem Uma parte Da empresa Elas Elas Disponibilizam Um pedaço Da pizza Em troca Isso tudo Que eu disse Para vocês Mas olha lá Caramba Existe esse mundo Existe O que é O que é Para todo mundo O que é Para todo mundo Gente O que é Para você O que é Para você Pelo menos Aprender Então Olha que coisa Maravilhosa Ontem Eu estava Aqui Ensinando Aí fiz Aquilo Tudo Mostrei Para vocês E beleza Hoje Eu estou Aqui Ensinando De novo Hoje Aqui Eu estou Ensinando De novo E aí Me perguntaram Mas por que Fazem isso E é legal Perguntar Porque São esses Questionamentos Que a gente Tem Que fazem A gente Avançar Mas por que Isso Joel Qual Que é A lógica Disso Isso Galera É assim Tem que ser Vocês tem que Vocês tem que Achar que as Coisas Não tem Lógica Você tem que Achar que Meu 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 Não é Possível Isso Esse é o Começo A coisa tem Que gerar Estranheza Tem coisas Que geram Estranheza Dentro da Cabeça De vocês Ou não Tem coisas Que geram Estranheza Na cabeça De vocês Ou não Porque Quando gera Estranheza Na cabeça De vocês É Isso é Muito importante Você fala Caraca Por que Fizeram Isso O que Que eu Não estou Vendo Olha lá Sim Ótimo Ótimo Não Queiram Sentar Em qualquer Mesa Em qualquer Ambiente E fala assim Entendi Tudo Saquei Tudo Às vezes Você não Saca E eu Várias Vezes Sento Nos lugares Falaram Cara O que Que Essa Galera Tá Vendo Que Eu Não Tô Vendo A toda Hora Gente Eu sou Um cara Com um Certo Nível De Experiência Mas um Aprendiz Eterno E Eu ensino Eu venho Aqui Aprendo Ensino Aprendo É de Graça É com Livro É com Treinamento Eu ensino Em diversas Formas Se você Assistir Meu podcast Com Eu vou Te falar Uns 5 Podcasts Pra você Assistir Que gerou Estranhas Em mim Podcast Um podcast Que gerou Estranhas Em mim Condizila Condizila Repara Eu Hoje Investidor Joel J.S. Cambal Eu tô lá O Condizila Tá falando Eu tô assim Mas Condizila Peraí Na cabeça Repara Nos meus podcasts Que falam Malu Malu Oi Papai caneta Aqui Eu começo Papai caneta Eu começo A anotar Eu falo Eu preciso Pesquisar Vários São os podcasts Galera Que eu falo Eu preciso Pesquisar Isso Que você tá me dizendo Meu cara Você fala Tá estranho Não é possível É Não é possível Porque às vezes A nossa cabeça É quadrada E a pessoa Quer colocar Uma peça É um losango Não encaixa Você fala E aí É aí Gente É aí Gente É nesse instante É nesse momento É nesse exato instante Que você tá crescendo Mas pra onde Você tá crescendo Deixa eu só fechar aqui A porta do meu baile Você tá crescendo Já vou te dizer Peraí Tá batendo a porta É nesse exato É nesse exato instante Que você tá crescendo Pra baixo Faz sentido Faz sentido Uma proposta De uma proposta Que era uma proposta E aí Meu amigão Bom dia Quer vir aqui? Então vem Vem cá Vem João acordou Em 2018 Para 2019 Eu recebi Uma proposta De Não, não, não Não foi 2019 Para 2020 Eu recebi Uma proposta De um empresário Uma proposta Galera 2019 Para 2020 Eu recebi Uma proposta Eu fiquei assim Numa mesa De um De um empresário Que Eu não vou falar o nome Mas você conhece Ele é gigantesco E eu fiquei assim O que você tá sentindo Joel? Eu falei o que eu tô sentindo? Eu tô sentindo que Que você tá enxergando Coisa que eu não tô vendo É isso Aí eu chego Pra esse empresário Que me fez uma proposta De uma quantidade De dinheiro Que eu nunca tinha visto Na minha vida Eu nunca tinha visto Na minha vida Nem sabia que era possível Eu tô assim Aí eu pergunto Por que eu? Por que eu? Se você pensasse Quem você quiser Por que eu? Aí ele responde Porque você é bom Porque você é bom Tá bom Aí sabe o que aconteceu? Eu topei Comecinho de 2020 Eu topei Sentei com a minha esposa Falei Olha que coisa maravilhosa Topei Aí o que aconteceu No comecinho de 2020 Pandemia Pandemia E ele me ligou Josão Pandemia né cara Sabe aquele nosso projeto? Sim Vamos esperar só um pouquinho Pra gente ver Como vai acontecer Com a pandemia Eu falei É vamos Porque aqui eu também Tenho que saber O que tá acontecendo A gente pivota Pivota de cá Ele pivota de lá Ele pivota daqui O mercado todo Pivotando aquele negócio todo Sete meses depois Sete meses depois Ele me liga E aí Josão? Eu falo E aí? Ele bora voltar Falar aquele negócio? Eu falo Bora Como é que estão as coisas aí Desde aquela vez Que eu falei pra você Que eu falei com você Eu falei Eu tô sete vezes maior Aí ele falou Que? Eu cresci sete vezes Eu fiz 7x 7x Sete vezes Aí ele Então aquela negociação Acabou de voltar, né? A gente vai manter a antiga Eu falei Cara, mas como? Se eu tô sete vezes maior Ele O que que aconteceu, Joel? Eu falei O que que aconteceu? Tempo Tempo Eu tive tempo Foi isso que aconteceu Eu tive tempo Gente Escrevam pra mim no chat Tempo pra quê? Vamos lá Tempo Sete meses depois Eu tive tempo Tempo Pra quê? Vamos lá Vamos ver se vocês sacam Tempo Eu tive tempo Tempo pra quê? A Thaisa colocou Tempo pra planejar Não é pra vocês escreverem Aí eu Tempo pra pensar A Ariane falou Pra você ver O que você não tinha antes Isso com certeza Thariane Isso com certeza Olha o Johnny Tempo pra progredir A Thaisa Tempo pra executar Tempo pra evoluir Tempo pra estruturar Tempo pra planejar Tempo pra estudar Tempo pra enxergar Vocês estão corretos em tudo Tudo isso aconteceu Gente Eu saí de lá Do encontro E fiquei Caramba Ele me falou Essa palavra Eu não sei Que palavra é essa Guarda Ele me falou Esse conceito Que conceito é esse? Ele me falou Essa linha De trabalho Filosófica Eu não tenho Eu vi Por aí Eu lembro Que alguém Disse onde foi mesmo E nesse E eu fechei Não fechamos Mas eu falei Vamos Eu dei o gol Tem um gol E um não gol Eu dei o vamos Batei o pandemia Ele falou Cara, só vamos esperar um pouquinho Pra gente saber O que vai acontecer Só que esse Vamos esperar um pouquinho Só pra gente saber O que vai acontecer Eu fiquei muito imerso Naquele assunto E ao ficar imerso Naquele assunto Eu vi Eu falei Ai, é isso aqui Puxa vida Eu tive tempo Pra aprender, galera Eu tive tempo Para Aprender Então, quando eu sentei ontem Lá na cadeira Inevitavelmente Não tem como, galera Eu não lembrar Cara, da minha família Não tem como Antes de eu ir Pro lá Pro evento Eu liguei pra minha mãe Mãe Teu filho Obrigado Meus irmãos Tá lá Teu irmão Inevitavelmente É inevitável Não lembrar da família, galera Eu aprendi Estou aprendendo E se eu aprendi Você também Pode aprender Se eu aprendi Você também Pode aprender Eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia nada Do que aquela pessoa Naquele instante Sobre aquele assunto Eu só tinha ouvido Eu só tinha ouvido Mas eu não entendia Eu não compreendia Eu falei Eu preciso Aprender Só que eu tive Tempo E outros componentes Quais foram os componentes A minha curiosidade Em saber O assunto E também saber Por que eu Porque você é bom O meu compromisso Em aprender Me desenvolver Não existe esse negócio De eu fazer um curso E parar Eu faço tudo Que aparece Aparece Eu faço Outra Vamos Por que? Porque eu só melhoro Eu aplico melhor Eu me desenvolvo melhor Eu falo E tem uma lógica Eu tenho uma lógica Na minha cabeça Eu tenho uma lógica Eu aprendo Aplico Me desenvolvo Então eu vou aprender sempre Porque eu vou aplicar sempre E vou me desenvolver sempre A ficha caiu Aí eu vou colocar E Minha esposa A Lalas aqui Ela não fala Jó, você tem que ler Mais Minha esposa não me diz Ninguém me diz isso O que ninguém me diz Ninguém Eu não vou nos lugares As pessoas falam Cara, você tem que ler mais Ninguém me diz isso Eu que digo Para as pessoas Os livros Chegam aqui Os cursos eu compro Os lugares eu vou Amor, eu estou indo Para fazer um congresso Vamos comigo Não é Amor Você acha que eu tenho Que fazer um congresso Você acha que é importante Esse conhecimento Para mim Cara Como assim Me deram um tempo Eu aprendi Me deram um tempo Eu apliquei Me deram um tempo Eu cresci Vamos usar o nosso tempo A nosso favor E aí filhão Vem cá Dar um beijo no papai Pai Mosca Mosca Eu vou trazer uma mosca Essa mosca Está 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 morta Está morta Mosquinha Tudo bem? Sim Dá uma olhada aí Portanto É Vem cá Fala com a galera A camiseta dele Don't wake me up Fala bom dia Bom dia Boa sexta-feira Boa sexta-feira Eu estou sentindo um cheirinho Cocô Cocôzinho Filho Hoje é sexta-feira Opa Hoje tem escola? Hoje tem escola Eba Eba Opa Eu tenho que Eu tenho que pegar meu Batman Cadê o teu Batman? Ah é verdade Ele está lá em cima Ele está lá em cima Daqui a pouco o papai pega pra você Porque Está muito alto Eu Eu bati a cabeça lá Eu não consegui Eu só fiquei assim Eu não consegui Posso dar um beijo mágico? Onde que foi? Onde você bateu a cabeça? Eu Quando eu beijar aqui Vai acontecer uma coisa mágica Quer saber o que que é? O que? A dor vai desaparecer Você está pronto? Sim Preparado? Sim No 3 1 Não aqui Ah mudou Então tá 1 2 3 A dor foi embora? Nossa é um beijo mágico Agora a turma aqui quer saber Eu tenho quase 8 mil pessoas falando com você É muita gente filho A turma quer saber Hoje tem piada Tá Então conta a piada que você quiser pra galera Vai Vocês viram que é o exemplo Eu venho aqui e faço assim ó Ai gente E portanto Sino Hoje tem piada Tá bom Então conta Não Conta assim ó Qual é a piada Porque qual é a fruta que adora andar de trem Ah essa é fruta? Bom Isso aqui é Isso aqui Isso aqui é É o que vale a pena Vocês estarem aqui 8 mil pessoas É o que vale a pena É A gente se divertir na jornada É o que vale a pena A gente aproveitar o momento Gente É o que vale a pena Acreditem em vocês Vamos aprender Se gerou estranheza Tá tudo certo É esse é o caminho Tá esquisito Não é possível Eu não tô entendendo É aí gente Curiosidade é importante Vai te levar mais longe Gente É Sempre aprendam Sempre Sempre Se desenvolvam Estudem Meu Se esforcem Façam um esforço diferente Pra vocês se desenvolverem Aquilo que você enxergar Como oportunidade de crescimento Entrem Porque eu sou filho Eu vou repetir Da Dona Isara Do Seu Joel Da Iracida Maria Pureza Lá aquela galera Eu consegui Eu tô conseguindo É pra você também Só não é pra quem não quer E pra quem não sabe Se você não quiser Não tem Cristo Que vai fazer você conseguir Não queira tentar convencer Alguém que não quer Tá Ah eu falei dos 5 podcasts Né Eu vou falar dos 5 podcasts O primeiro é o do Condizila Ô pai Oi Eu vou suquei aqui Tá tudo bem filho Tá tudo bem Mamãe tá te chamando lá Você viu Tá ouviu Quer ir lá rapidinho Falar com ela Não Não quer não Daqui a pouco você volta Tá Ó Eu falei 4 ou 5 podcasts Né Então tá O do Condizila Me gerou estranheza Tá bom O do Condizila Me gerou estranheza É Da Dani Almeida Me gerou Não foi A palavra não é estranheza Mas me gerou um tipo Puts Pai Ficava um tempo Puts Ó pai Oi Dani Almeida Eu dormi e apareceu Uma vermelhinha O que que é vermelhinha? É uma vermelhinha Eu não sei o que é vermelhinha Tá Vermelhinha O do Jordão O do Jordão Vocês vão perceber Eu tomo 3 decisões E uma eu conto E a outra As outras duas eu não conto O podcast com o Murilo Gã O Murilo O Murilo O Murilo bateu duro O Murilo bateu duro, tá Bateu muito duro Então o Murilo Gã Ricardo Jordão Condizila O da Isabela Que acabou de sair O da Isabela Que acabou de sair E alguns que eu fiz ano passado Por exemplo O do Salib Que eu pergunto sobre Eu pergunto assim Salib, há quanto tempo Você tá no mercado? Ele é há 42 anos Em alta performance O que que não mudou? Ele me conta Ou com o Arthur Bender Professor Arthur Bender Professor, você tá Quanto tempo fazendo O que você faz? Ele, tanto tempo O que não mudou? Ou com o Roberto Chinachique Roberto Chinachique Você tá há tanto tempo Fazendo? É uma pergunta meio clássica Que eu faço, né? E Eu já falei 7, né? Então são podcasts Que geram estranheza Eu fico assim, ó O podcast com o Rufino Se você assistiu o podcast Com o Rufino Você vai fazer as passas Com a sua família Imediatamente hoje O da Isabela Acabou de sair O da Isabela O da Isabela Eu fiz reunião Com a minha esposa Eu sentei com a Lala Lala, vamos conversar Aqui uns negócios O podcast que eu gravei Com o Bernardinho O podcast com o Flávio O podcast com o Paulo Vieira A parte do podcast Com o Paulo Vieira Que foi assim Muito transformadora Pra mim Foi quando ele fala De orgulho O Paulo hoje Pra mim Ele é Pô, ele é uma referência Pra assim Inteligência emocional Violenta, né? Violenta E hoje O jeito que ele fala Sobre orgulho, galera Pega a parte do orgulho Quando ele tem um trecho Tem uma parte No podcast do Paulo Que ele começa a chorar E eu não sabia o que fazer E eu fico em silêncio E eu falo Meu Deus, o que eu faço? É porque a câmera Fica nele Mas na edição Mas ele começa a chorar Que ele fala Que ele vendeu Ele deu o cachorro dele Ele deu o cachorro dele Ele fala E aí o cachorro Começou a estranhar Aí eu fui afastando ele Tipo, volta Aí foi mais Aí foi mais Ele chorou, chorou Ele conta a história Do cachorro dele Quando ele tava No pior momento da vida dele Ele teve que dar o cachorro dele Eu não tinha convida De ir pra comprar ração Do cachorro dele E aí Ele começou a chorar, cara E eu fiquei assim Comecei a chorar, cara Eu falei O que que eu faço agora? O que que eu faço agora? O que que eu faço agora? Eu não vou fazer nada E ele continua Aí deu um silêncio Assim, uns 40 segundos E ele começa de novo E ali, naquele instante Eu vou falar uma coisa pra vocês Eu esqueço Que eu tô num podcast Eu esqueço Muitas das vezes eu esqueço, tá? Eu fico Eu falo esse negócio pra mim Hoje é dia do piquenique Hoje é dia do piquenique Não é demais isso? Piquenique Muleque, muleque Então, gente Eu imagino Quão deve ser Transformador Acordar aqui Seis da manhã E fazer o que vocês estão fazendo E me ouvir Alguém disse Nossa, é tipo uma mentoria É, é tipo uma mentoria Mas é mais uma mentoria bate-papo Portanto Que que eu Que conselho Dica Eu daria pra vocês Na sexta-feira de hoje Antes Obrigado, né? Obrigado A gente passou a semana toda aqui Sete mil pessoas Imagina a gente num lugar Com sete mil pessoas, galera Não é um número São sete mil pessoas Eu tô vendo sete mil pessoas aqui, tá? Vocês não são um número Vocês são pessoas pra mim Imagina a gente no Ibirapuera Tô falando com sete É um mar de gente É um mar de gente Então, primeiro, obrigado Por vocês passarem Essa semana comigo Segunda Se prepara Estuda Gente, não percam A oportunidade de estudar Não percam Não percam A oportunidade de se desenvolver Perde, não Não faz isso com vocês Faça isso com vocês Se desenvolve Que a minha experiência ontem No Shark Pra quem não viu Olha lá nos stories Te estimule E te mostre O quão Amplo é o mundo Qual é o podcast? Bom, se você chegou aqui agora Eu tenho um podcast Chamado JJ Podcast Tô lá no Spotify E tô no meu canal do YouTube Se você digitar Joel Jota No YouTube Tem o meu canal Pô, não tô inscrito Se inscreve E ativa O sino Ativou o sino Você fica ligado Hoje é Ontem saiu o vídeo É sempre Ativa o sininho Se inscreve lá no canal Joel, eu quero Estudar mais Eu quero Me desenvolver mais Bom Se você acordar Às seis horas da manhã Se você vier aqui Às seis horas da manhã Você vai me ver aqui Tá? Falando Batendo papo E contribuindo Pra uma sociedade Ainda melhor Pra sua família Pra você Joel, eu quero mais coisas Bom, você vai no link Da minha bio hoje E vê o que tem lá Disponível pra você Eu tenho O meu Jota Coffee Que é o meu café De alta performance Eu vou fazer uma live Só explicando Por que que eu fiz Esse café Quais são os componentes Que tem aqui E o que cada Componente faz É importante pra vocês Se eu fizer isso Por que que eu criei um café? Por que que tem Aqui coezima Q10? Por que tem TCM? E taurina? O que que é time release? Por que tem Poli Poco Picolinato de cromo O que que o picolinato de cromo Faz com o cérebro? O que que o cromo Faz com o cérebro? Com a cognição Né? Ah, eu explico Tem a senha Putz, eu quero te ver ao vivo Quero te ver ao vivo Eu vou estar no Rio de Janeiro E em São Paulo Mês que vem Vou lá te ver Vou levar minha equipe Vou levar minha família Agora Não Joel Eu quero estar num programa De certificação com você Eu quero entender Profundamente a alta performance Se inscreve no programa De alta performance Joel Eu quero café Quero entrar no Google Telegram Eu não quero nada Tá bom Eu vou estar aqui Eu vou estar aqui seis da manhã Procando ideia Eu tô aqui, gente Jocaram tudo Tá bom? Você consegue? Eu sou esse cara, né? Eu sempre fui esse cara Então, por exemplo Eu sou um cara meio joselito Assim, né? Eu tenho um amigo meu O Ramon Ele fala assim Eu que falar pra ele Pô, Ramon, você é meio joselito, hein? Ele é pra você É meio joselito, hein, Josão? Eu sou meio joselito Quando eu gosto de alguém Eu quero tudo Tudo que tem disponível Eu quero Então, por exemplo Se eu gostei daquele cara Eu falei Nossa, meu Quem é mais assim? Não sei se vocês são assim, né? Ou quem? Não, deve ter gente assim Eu quero tudo Então, o que que eu quero tudo? Cara, tem o que? Café? Quero Deixa eu comprar o café Já compro logo dois E os livros? Ah, você tem quantos livros? Dez livros? Quero todos os livros Cadê os livros? Ah, mas é teu curto Eu quero tudo Eu quero emergir Eu quero emergir Eu quero emergir naquilo Eu quero saber aquilo Lá no congresso que eu vou A primeira coisa que eu vou fazer A primeira coisa que eu vou fazer São os livros O que que tem de livro? Não vai Ah, não Já quero comprar o livro Mas vai ler? Não, não, não Já vou sair com o nosso aqui de livro Já comprei os livros, velho Nem começou o congresso Já vou comprar os livros Eu quero tudo Pai Fala, filhote Eu peguei isso pra você Pra mim? Pra você Olha o que ele pegou pra mim Isso é pra Ixi, tá vazando água Deve ter caído no chão Muito É Obrigado pela semana Obrigado por vocês estarem aqui Um beijo no coração de vocês A frase do dia hoje Não Eu vou fazer uma Eu vou fazer uma coisa Diferente hoje, turma Você vai escrever a frase Nos comentários Eu vou escrever assim, ó A frase na verdade não vai ser Hoje eu não vou fazer uma frase Hoje eu não vou fazer uma frase Eu vou fazer um feed Escrevendo assim O que é mais importante agora? Só isso O que é mais importante agora? E baseado no que você ouviu hoje Baseado no que a gente passou essa semana Baseado no que a gente passou nas outras semanas Para, pensa E você vai falar assim É isso que é mais importante agora Tem uma pesquisa que mostra que quando a gente escreve os nossos objetivos A gente tem 38% de chance de atingi-los Eu não sei se vocês já viram isso E quando a gente escreve e torna isso público Que fala para alguém A gente tem quase 30% de chance de atingir os objetivos Então eu vou lá no feed Tá bom, eu vou arrumar aqui para você, tá? Vai estar assim, ó O que é mais importante agora? E aí a legenda vai ser assim Passou por aqui Respira e pensa sobre isso Escreve a primeira coisa que vier na sua cabeça O que é mais importante agora? Tá? Obrigado pelo tempo Mais uma semana Legal, legal Eu sempre termino a semana sem saber se eu vou continuar na semana que vem Eu vou pensar Mas eu respondo para vocês Legal, legal O dia é legal Mas tá um cheirinho aqui, hein? Vamos resolver esse cheirinho? Vamos ou não vamos? Vamos Dura hipótese no brinquedo Vazou aqui Tá bom? Dá uma... Dá uma... Vai no link da minha bio Clica lá e dá uma olhada Vê se tem coisa para você lá E se inscreve Eu vi uma vermelha Com a sua vez Sua vez Gente, acho que eu tenho que ficar agora com o Joãozinho Ele já tá pedindo aquela atenção Um beijo Obrigado A gente se fala durante o dia E parabéns por todos os avanços que vocês tiveram Pelas conquistas que vocês tiveram Mas acima de tudo, turma Pelas decisões que vocês tomaram Beijo, gente Fui